E o que o senhor acha sobre a atual polarização no Brasil? É ruim para a democracia, né? Você tem... A turma fala de direita e esquerda, mas não é direita e esquerda, né? Você tem... Porque se você pegar o próprio Fernando Henrique, que era uma esquerda, né? Mas foi eleito com o voto do centro, né? Se você pegar aí o Bolsonaro, foi eleito com descontentamento. Hoje fala que é a esquerda, mas ele foi eleito com todos os votos, né? Tanto de direita como de esquerda, naquele momento, né? Então, eu vejo que essa polarização de esquerda e direita é muito ruim para o país. Nós temos que defender o patriotismo, né? Quando o Moro não consegue fazer a terceira via porque fez tudo errado no passado, né? Ele briga com a direita e briga com a esquerda e quer espaço num time. Não é assim. Você tem que conquistar. Você tem que conquistar. Se nós falamos em direita e esquerda, ou em branco, ou negro, ou pardo, nós temos que conquistar. Ele não fez nada para conquistar uma sociedade de uma maneira respeitosa e depois quis ocupar a terceira via. Brigou primeiro com a classe política que eu te falei. Não deu espaço para ele entrar. Tentou ir para São Paulo, não deixaram. Porque é um sistema fechado. Você tem que romper esse sistema. E não dá tempo da terceira via romper o sistema político brasileiro.